Fala galera! Chegou o vídeo mais esperado da semana, e essa semana vira um capricho de novo sempre, toda semana, finalmente tem estreia de Oppenheimer no streaming, tem série do game Fallout tem adaptação do mangá Go Go Loser Ranger e tem até a transmissão ao vivo do Eclipse do Sol vamos que a semana tá maneira, vamo lá Inês Trunks, Peter aqui, hoje eu tô mais animado do que o normal né, não do que o normal não, eu tô sempre assim pô, o cardápio dessa semana tá completo pra caramba, tem anime, tem série de game, tem dorama, tem filmaço tem comédia, tem até filme pra tu chamar o crush pra tua casa hein vai pra ver filme, não é pra fazer bobiça não, vê lá hein, então sem mais delongos, bora pra lista Prime Video, Oppenheimer muita gente esperou pra esse momento hein, ele chegou, finalmente chegou Oppenheimer finalmente veio pro streaming, agora no catálogo aberto pra todo mundo ver nem tem muito que eu falar aqui pra vocês né, Oppenheimer foi o grande vencedor do Oscar esse ano tipo, passou o rodo, fez um bilhão de dólares de bilheteria nos cinemas, foi um show de interpretação do Cillian Murphy e do Robert Downey Jr. Bom, a história conta os detalhes científicos e políticos do projeto Manhattan que desenvolveu a bomba atômica, pra assistir ou pra reassistir esse filmão do Lola é só ir no Prime Video e ele chegou lá hoje dia 7 de abril Amor de redenção, esse é um filme pra ver acompanhado, falei pra vocês, sabe aquelas histórias de deixar o coração assim quentinho e cessar de isso, hein, 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 pois é, nessa pegada aí Bom, Amor de redenção é um filme baseado num livro best seller e é daqueles sucessos imediatos que os fãs adoraram adaptação que dizem que foi bem fiel à obra original o filme se passa no velho oeste e vai contar a história da Angel, uma moça que passou a vida se vendendo para os homens você entendeu o que eu quis dizer então assim, ela vive essa vida por anos e anos até que um dia ela conhece o Michael e esse cara vai tentar conquistar o coração dela todos os dias até ela perceber que a vida dela não precisa ser daquele jeito já marca aquele filminho com pipoca com o teu crush aí, que Amor de redenção estreia no dia 8 de abril no Prime Video O Senhor do Caos agora, se o teu lance é um filme mais sombrio, bora que é hora, hein, O Senhor do Caos é um filme de terror e suspense dos mesmos criadores de Boneco do Mal e a Orphan 2 bom, nessa história uma criança desaparece num vilarejo isolado perto da floresta enquanto a polícia e a mãe da garotinha fazem de tudo para desvendar o crime, vários segredos sombrios vão começar a brotar nessa comunidade O Senhor do Caos é um daqueles filmes que tem um cenário lindo, sabe, mas que por trás é um ambiente dominado por uma seita religiosa macabra só avisando, esse é um filme europeu, então o ritmo dele é bem diferente daqueles filmes de Hollywood, aqueles blockbusters de Hollywood, ok? mas se você gostou dessa premissa, já anota aí, O Senhor do Caos entra no Prime Video no dia 10 Fica nos campos e espera Grácia Folau, temporada 1 e bora de live action de game Folau tem a nova produção de ficção científica que vai adaptar diretamente os games da franquia e tá prometendo demais, eu vou assistir outras análises aqui no canal Pra você ter ideia, o próprio Todd Howard, que é o responsável pela série de games, ele ficou trabalhando ali, diretamente na adaptação do Prime Video, ok? Ah, é, a série tá sendo produzida pelo Jonathan Nolan, o irmão do Christopher Nolan, né, que foi diretor também da série Westworld Pô, isso já é uma carteirada de respeito, ou não é? Na trama a gente vai mergulhar num cenário caótico 200 anos depois de um apocalipse nuclear Aí os personagens se dividem entre os que sobreviveram nos abrigos nucleares e os que se adaptaram vivendo na superfície A história vai acompanhar a exploração do mundo, que foi devastada Vai ter muita violência entre os sobreviventes e também hostilidade entre os habitantes de lugares diferentes O trailer da série Fallout tá incrível, o visual tá grandioso Eu já tô contando uns dias agora, que verdade pra começar essa maratona, por quê? Bom, o game é maneiro pra caramba, o visual do game, a música, a ambientação é maneiro demais, né? Se você vai acompanhar essa série comigo, já anota aí Fallout estreia no dia 11 de abril no Prime Video I see it with you Apple TV Franklin, temporada 1 Pra quem curte série caprichada sobre personagens da vida real, saca essa O Michael Douglas vai chegar interpretando o Benjamin Franklin, que é um dos pais fundadores dos Estados Unidos Lembra daquele maluco que fez um experimento com uma pipa e uma chave durante a tempestade? Foi esse cara Ele foi uma das grandes figuras da política e da ciência americana Nessa série a gente vai acompanhar o Franklin Ele vai embarcar numa missão secreta pra arquitetar a independência dos Estados Unidos O Franklin é uma série que se passa no século XVIII O visual tá top demais E a história vai vir cheia de manipulações, segredos, jogo político Esse tipo de coisa que a gente gosta pra caramba Vão ser oito episódios nessa série E os três primeiros estreiam juntos no Apple TV no dia 12 de abril Disney Flues Eclipse Across America Tá ligado que dia 8 vai rolar um baita fenômeno, né? Que é o eclipse total do sol Vai rolar isso Esse vai ser o último eclipse visível nos Estados Unidos Nos próximos 20 anos É muito tempo E a galera que curte astronomia, porra, tá empolvorosa no mundo inteiro Tá Imagina o serjão dos foguetes agora Disney Plus vai trazer uma transmissão ao vivo nesse dia E esse programa especial também foi confirmado Pra ser transmitido ao vivo no streaming da América Latina Então já que a gente não vai conseguir ver o eclipse daqui Bora se ligar no Disney Plus e acompanhar esse fenômeno raro, né? Porque, pô, 20 anos pra esperar o próximo E a transmissão do eclipse vai ter também a apresentação de vários especialistas Pra comentar cada detalhe Tipo aqueles programas, tipo o samba, né? Que o cara vai comentando o que tá acontecendo na passeada Pô, se tem comentário pra samba Como é que não vai ter comentário pra eclipse? Olha, atenção, lá vai o sol Atenção, lá vai a lua Isso tá ficando escuro Ficou escuro, hein? É gol Então anota aí Transmissão ao vivo do eclipse total do sol Vai ser no Disney Plus no dia 8 de abril Às 3 da tarde, horário de Brasília, hein? Vai que os ETs chegam nesse momento, né? Você tá assistindo Se você gosta de assistir casos de crimes bizarros na ficção Imagina quando o som da vida é real Corpos no Porão é um documentário que vai destrinchar crimes absurdos De moradores que encontraram cadáveres no porão Das casas que eles moram Tu já pensou numa coisa dessa? Bom, o primeiro caso dessa série é sobre um assassinato que rolou nos anos 70 E a polícia hoje em dia vai ter que se virar com muita tecnologia Pra desvendar o crime e capturar o assassino que ainda tava solto por aí Pra assistir Corpos no Porão, já se prepara que a série estreia no dia 8, no Max Massacre dos Mormons, temporada 1 E tem mais série documental de crimes reais E esse aqui, além de brutal, é polêmico pra caramba, se segura Bom, vão ser 4 episódios dessa série e o documentário vai revirar A história de uma emboscada que terminou com a morte de mulheres e crianças De uma comunidade mórmon no México em 2019 Até hoje, galera, esse crime segue sem solução E o documentário vai mergulhar com tudo nessa história Falando com as famílias das vítimas As autoridades também estão investigando o caso E mostrar também como é que a região é dominada pelo tráfico E ainda vai tentar encontrar as motivações pra esse crime A série Massacre dos Mormons estreia no Max nessa semana, no dia 11 O Senhor Davis, temporada 1 Bom, essa é uma série que tem uma premissa no mínimo curiosa Eu achei, se liga Na história, a gente vai acompanhar a irmã Simone Ela é uma freira que vai entrar num verdadeiro combate Contra uma inteligência artificial chamada Senhora Davis Essa inteligência artificial é onisciente Ou seja, ela tem conhecimento infinito sobre todas as coisas Pra piorar, essa IA tá se comunicando com pessoas do mundo inteiro E manipulando as decisões dessas pessoas E é aí que a freira vai partir pra resolver essa bagaça Tô falando, rapaz A Senhora Davis é uma série de mistérios dos mesmos produtores de The Big Bang Theory E do mesmo criador de Lost e Watchmen Olha isso Se você ficou curioso pra assistir, anota aí A série estreia é no dia 11 na Max Eu com certeza vou assistir essa daí O curioso caso de Natalie Grace A Confissão, temporada 2 Lembra do filme A Orphan? Que contava a história lá de uma psicopata que parecia uma criança, né? Só que era uma velha Uma velha que parecia criança E aí foi adotada Tentou até cancelar o CPF dos pais adotivos Não me compara não, hein, cara Para com isso, hein Não, mas agora sério Você sabia que esse filme foi baseado numa história real? Que loucura, cara Que loucura O caso aconteceu nos Estados Unidos, ok E a Orphan da vida real se chamava Natalie Grace Ela existiu, galera A Max já tem a primeira temporada dessa série documental mostrando o caso E agora chega aí a temporada 2 Bom, a primeira temporada de O Curioso Caso de Natalie Grace Tem 6 episódios E já tá completa lá na Max E ela mostra os fatos do ponto de vista da família que adotou a golpista A segunda temporada chega agora nessa semana E traz depoimentos da própria Natalie Grace Sobre tudo o que aconteceu A estreia da segunda temporada do Curioso Caso de Natalie Grace É logo mais, no dia 12 de abril Na Max Star Plus Ranger Rejects Go Go Lose Ranger Temporada 1 Para tudo o que agora é anime e casca grossa Tô falando pra você Ranger Rejects é a adaptação do mangá Go Go Lose Ranger Pra quem não conhece ele conta a história de uma invasão na terra Que já dura alguns anos Nessa invasão vieram os Kaijin Eles formam lá um exército brutal Que tem poderes de regeneração E eles começaram a atacar a humanidade E pra combater os Kaijin surge uma nova organização Chamada Ryujin Sentai Dragon Keeper Com pessoas com poderes especiais Porra, é pancadaria, é caos generalizado Então se prepara que a primeira temporada de Ranger Reject Estreou hoje, dia 7 de abril No Star Plus E toda semana vai vir episódio novo Se vocês comentarem eu trago pra vocês aqui um review Sem Sangue Temporada 1 E bora de Dorama, hein Galera, porra Tô afim de fazer um canal de Dorama Se vocês me pilharem eu faço Em Nerd Doramas, hein Vamos lá Mas não é eu apresentando não Tem que contratar algum de vocês aí Já vai pilhando Mas vamos lá Sem Sangue Ele vai trazer uma história Que mistura ciência, tecnologia Grandes corporações E tentativas de assassinato Dorama costuma fazer esse tipo de coisa, né Pô, só disso aí já ficou boa essa mistura Mas vamos ver mais detalhes agora A personagem central é a Jiayu Ela é uma executiva Manda-chuva de uma empresa gigantesca E o problema é que Como ela tá forte No mundo das grandes corporações Ela começa a fazer inimigos E eles sofrem os ataques Contra a vida dela Pra isso ela vai precisar De um segurança particular Só que o candidato que pega essa vaga É um cara pra lá de suspeito A história é recheada de mistérios Cenas de ação, mentiras E pra acompanhar essa trama É só se ligar que a série Sem Sangue estreia logo mais Dia 10 no Star Plus Belas Artes, temporada 1 E bora de série de comédia Pô, tá faltando na lista Aliás, faz tempo que não brota uma dessas Fala a verdade Belas Artes é daquelas séries Que tem um personagem detestável Sabe, mesmo assim a gente se apega nele Tu deve saber o que eu tô falando Nessa história a gente acompanha o Antônio Dumas Que é um historiador experto em arte Ele vai ser nomeado diretor De um baita museu importante na Espanha E é aí que a confusão começa O Antônio tem um gosto muito sofisticado pra arte Só que ele se depara com a arte contemporânea E ele detesta tudo o que ele vê de arte contemporânea Quem que é arte contemporânea? Essas artes modernas aí Que o cara joga um balde de tinta lá Uau, que coisa bonita Brincadeira, hein? Artista contemporâneo? Tô brincando, tô brincando É que eu não manjo, né? Agora imagina só um velho rabugento Comandando um museu cheio de arte Esquisita lá E performances doidas Pra ele, na visão dele, né? Eu acho mais ravilhoso Uh, coisa louca Bom, a série Belas Races é cheia de críticas De humor ácido E se você gosta de séries assim É só colar no Star Plus Que ela estreia dia 11 de abril Netflix O sequestro do voo 601 Temporada 1 Bom, vamos começar já Com uma série tensa Do início ao fim Baseada em fatos reais O sequestro do voo 601 Vai contar a história Que aconteceu de verdade nos anos 70 Bom, galera Nessa época Dois revolucionários da Colômbia Deram um jeito de embarcar armados, né? E eles sequestraram o avião Começou em pleno voo Toda essa manobra Era pra forçar o governo A libertar 50 prisioneiros políticos E ainda pegar um resgate gigante Em dinheiro Pra eles liberarem o avião Se nada disso fosse feito Do jeito deles Eles iriam cancelar o CPF de geral Aí as negociações vão ficando Cada vez mais tensas E a situação dentro do avião Fica pior ainda Pra acompanhar os momentos De terror desse sequestro É só chegar junto na Netflix Que a série Sequestro Do voo Maze Era um estranho no dia 10 Ele vai matar a gente O que Jennifer fez E bora de True Crime O que Jennifer fez É um filme documentário Que conta uma história cabulosa Que rolou em 2010 Um dia aí, galera Essa Jennifer Estava visitando os pais dela No Canadá E ela ligou desesperada Pra polícia Dizendo que tinha encontrado Os pais dela assassinados Dentro de casa Cara, imagina Que situação horrível, né? Mas quando a polícia Começa a investigar Uma rede de mentiras De manipulações Vem à tona E o jogo vira totalmente Essa moça, Jennifer Ela passa a ser A principal suspeita do crime Pra assistir o filme E descobrir realmente O que a Jennifer fez É só dar play na Netflix Também no dia 10 de abril Antrocythe Temporada 1 Agora é mistério Assassinatos de seita bizarra Tá afim de uma série assim? Então se liga na estreia de Antrocythe Nessa história A gente vai acompanhar um caso De um suicídio em massa Da galera que era seguidora De uma seita macabra, né? Geralmente seita macabra Leva pra isso Pra suicídio em massa Bom, na história Esse caso bizarro Rolou nos anos 90 Numa cidadezinha afastada E na época Ninguém conseguiu resolver Esse mistério Mas o caso foi reaberto Depois que um repórter Foi fuçar de novo Essa história 30 anos depois E foi só mexer Com o que estava quieto Que o homem desapareceu Então no presente Outros personagens Vão acabar envolvidos Nessa investigação E vão ter que enfrentar Um assassino em série De arrepiar os cabelos Pra assistir a série Antrocythe É só dar play na Netflix A partir do dia 10 de abril Bebê Rena Essa série mistura suspense Com comédia Você curte esse tipo de coisa? Coisa meio louca, né? Na história A gente acompanha o Doni Ele é um comediante stand-up Que tem que lidar Com um baita de um problema Esse problema se chama Marta Onde que eu já vi isso antes, hein? Ah, não era problema Foi solução Bom, essa mulher A Marta Ela tem uma verdadeira Obsessão por ele E persegue ele Em todos os lugares Imagina só Você ter um stalker 24 horas por dia Te perseguindo nos lugares Postando sobre tua vida Pessoal nas redes sociais E o pior é que o Doni Passa meses Tendo que lidar Com essa maluca No pé dele E eles acabam construindo Uma relação pra lá De estranha, né? Então a história É uma mistura De situações constrangedoras E ameaças de perigo E o mais doido É que essa trama É baseada numa situação Real Vivida pelo roteirista E protagonista da série Richard Gad Pra conferir essa doideira Toda anota aí Bebê Rena Estranha no dia 11 Na Netflix Good Times Temporada 1 Bom, quem curte a city Coisas americanas Dos anos 70 Deve lembrar da Good Times Essa série foi famosa Pra caramba E era uma comédia Que acompanhava o dia a dia Da família Evans Bom, a Netflix Resolveu recuperar Esse clássico Da TV americana Mas agora fizeram Ela adaptada No formato de animação Mas se liga É animação pra adulto Hoje Tira o cavalinho da chuva Você bem que é trefe Bom, a versão animada De Good Times Vai acompanhar Uma nova geração Da família Evans Com todos os perrengues Lá da vida moderna Na periferia de Chicago Se prepara pra piadas pesadas Palavrão Maluquice O trailer tá bem divertido A animação tá bacana demais Por sinal Se você tá afim de assistir É só esperar mais uns dias A animação Good Times Chega na Netflix No dia 12 de abril Pica-pau As férias no acampamento Bom, pica-pau É uma das animações Que fez parte Da infância De todo o mundo Quem que não assistiu Pica-pau Chamando o Dr. Hunter Cooters É ou não é? E pra quem quer matar A saudade desse personagem Tá chegando o filme Mais recente Do pica-pau Em live action Tu sabia que existia isso? Bom, nessa história Pica-pau foi expulso Da floresta E foi se abrigar Num acampamento de férias E é claro Que vai rolar Muita confusão Várias trapaços Do pica-pau Do Zé Corubu Assina aqui pica-pau Curioso que o formato E quer conferir O novo filme live action Do pica-pau Se liga que ele chega Na Netflix no dia 12 E vamos treinar Como se ninguém Estivesse assistindo Porque se estivessem assistindo A gente morreria de vergonha Pronta para o amor E pra fechar a semana Mais um dorama aí Porque porra Dorama é bom pra caramba Né galera Nunca é demais Pronta para o amor Tá com a promessa De ser o dorama Mais romântico do 2024 Será? Só vendo pra saber Eu já vou ver Com o meu crush né Bom, na trama A gente vai acompanhar A Kossaka Maiko Ela é uma funcionária De um escritório Que já tá lá Na casa dos 30 anos Pois chega uma hora Que ela decide Se libertar dos complexos Que ela tem E finalmente Ter uma vida amorosa Por outro lado A história mostra O senrio Carinha todo tímido Lá que também Tem uns bloqueios Com o relacionamento Os dois vão formar Um casal E a história Vai destrinchar Todos os medos E inseguranças E acompanhar A construção De um amor Que tinha tudo Pra ser complicado Se você gosta De doramas assim De derreter o coracete Se liga aqui Pronta para o amor Estrela na Netflix No próximo fim de semana No dia 13 de abril Seja honesto Curte os doramas Já vai comentando aqui E comenta Qual que você tá mais hypado Qual que você quer Que eu traga review Qual desse aqui Você quer que eu traga análise Eu preciso usar vocês De termômetro Senão eu não trago Eu assisto muito Se não trago pro canal Que eu não sei Se vocês vão curtir Então toca aqui Se inscreve no canal E já vai comentando Mas olha Tem que estar com o sininho Porque quando eu trouxer Pra vocês análise Review Vocês vão estar recebendo A notificação Então já toca A notificação aqui embaixo Porra agora sim Obrigado de coração Galera Até a próxima Fui Tchau